Música O Centro-Oeste, Portal Canedo, aqui com mais uma entrega de escrituras para três bairros, hoje 75 novos documentos, não é isso, prefeito? Isso mesmo, alegria para a gente que tem trabalhado muito em cima dessas escrituras e para essas famílias, 75 famílias, do Riviera do Retiro, que é um bairro até pouco conhecido, né, Jardim Bulgaville e também do Jardim Todos os Santos, mais escrituras para o Jardim Todos os Santos, inteirando aí 75, nas próximas entregas a gente vai chegar a 2 mil escrituras entregues em Senador Canedo nessa gestão. Quais são as próximas, secretário? Condomínio Portugal, ali perto da Galvão, aproximadamente umas 150, Jardim Liberdade, que a gente falava agora há pouco, também 300 escrituras muito bem encaminhadas, já estamos aí na parte final, na reta final, então assim, no curtíssimo prazo, temos aí aproximadamente 450 escrituras ainda a ser entregue, além dessas do Jardim Todos os Santos, porque ainda falta uma ponta, viu, prefeito? Nós vamos concluir aí, com a graça de Deus aí, rapidamente, Jardim Todos os Santos. E as inscrições do Minha Casa Minha Vida, alguma novidade? Também aproximando, né, prefeito? Notícia boa, cada vez mais perto. Nós estamos com a previsão, assim, passar aqui em primeira mão, nós estamos com a previsão de 1º de julho, está assinando o contrato, para a contratação das primeiras 384 unidades. Só notícia boa aqui na habitação, aqui em Canedo. E a meta está sendo cumprida, né, prefeito? 2 mil escrituras, né, 2 mil documentos até o final do ano. E isso é um esforço nosso, a gente está conseguindo fazer essas entregas, junto aí com a parceria da AGEAB, importante dizer, e o mais legal, a gente conseguir, nesse prazo de 3 anos e meio, contemplar 2 mil famílias com um documento tão importante, para a gente, uma satisfação muito grande, agora as 99 casas da AGEAB, e aí abrir a inscrição para as 384 casas do Minha Casa Minha Vida. E com certeza, no próximo ano, continua esse trabalho. Deus abençoando, a gente tem muito mais para entregar. Digo aqui, meu reconhecimento, o prefeito que mais fez regularização aqui na história de senador Canedo, de qual o senador Canedo virou referência, virou referência na regularização. Eu tenho muito relacionamento, prefeito, com vários prefeitos aí, eu tenho recebido até algumas perguntas, o que vocês estão fazendo aí em senador Canedo, que sai tanta escritura? Porque é tanta notícia boa, velho Adriano, que vem sempre, sabe, os eventos aqui, escritura sempre entregue, nós vamos ter uma notícia muito boa aí, né, prefeito? Eu acreditei que no primeiro dia, segundo dia de julho, que é a contratação de mais algumas unidades habitacionais, então a habitação dá todo o vapor, graças a Deus, graças a Deus. Eu costumo dizer, as pessoas voltaram a acreditar, por quê? Porque é um trabalho sério do nosso querido prefeito, e o resultado tem que chegar aí até vocês. Então, assim, mais uma vez, gente, parabéns, obrigado pela confiança, eu sei que muita gente, até ontem, eu e o prefeito fizemos uma visita, 10 da noite, né, prefeito, fazendo visita, 22 horas, e lá, por exemplo, tinha umas duas famílias lá, que pegou e chegou e falou assim, gente, ó, não fizemos o cadastro, não pegamos a escritura, mas você vê nos olhos das pessoas, caras, porque elas voltaram a acreditar, não, agora eu vou fazer, porque esse prefeito é sério, essa gestão é séria, e realmente vai entregar, e muitos veigadores ali têm que procurar, não, olha, vamos lá em tal bairro, vamos fazer essa visita, porque, de verdade, as pessoas voltaram a acreditar, crento, você ouviu, prefeito, parabéns mais uma vez, e vamos seguir avançando, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Nesses menos de três anos e meio, a gente vai entregar semana que vem, ou nas próximas semanas, das 99 casas de custo zero, através da AGEA, através desse trabalho. A gente assina agora, em junho, o contrato de 384 apartamentos a custo zero, em um dos melhores lugares da cidade. Quem estiver precisando, que estiver se enquadrando nos critérios, vão poder se inscrever e participar do sorteio. E após essa questão das 384 casas de custo zero, ainda vão ser disponibilizadas mais 720 moradias, no faixa 2, que é aquele que separa só um pouquinho, a prefeitura entra com a área, é ali, você não tem de bater a entrada, estou certo? Então, a gente tem levado a habitação e a regularização fundiária muito à série, senador, por isso vocês estão aqui hoje, e vocês vão sair daqui com o certificado de regularização fundiária, que é a escritora da casa de vocês.